Pai do Senhor, já lavei a louça, já fiz os colorauzinhos da minha filha, vou fazer tapioca, quem gosta de tapioca? Isso aqui gente, usou, é goma fresca, porque eu não sei molhar a massa, mas é para estar dentro da geladeira eu não botei, mas está bom. Aí por que que a senhora peneira? Porque vai ficar uma tapioca fina, gostosa, não ficar caroçuda, né? E vocês fazem tapioca, é rápida, é uma merenda muito rápida. Também tem uns bolinhos, aqui se chama bruaca, não sei aí vocês, aqueles bolinhos de farinha de trigo, frito no óleo, né? Tem uns que diz outro nome, sabe? Outra cidade. Aqui no Ceará é bruaca, não sei aí não vocês. No estante é o coisa, aí eu vou já botar frigideira para esquentar, né? Ai gente, barriga cheia, ó. Bebi três copos de água, desse aqui ó, os copinhos de requeijão, né? Só que esse aqui é de geléia, viu gente? Sou aviciada em geléia de mocotó. Tem que ser natural, não gosto de ovo. Bede? Não zoado, ela é o cachorro fazendo buraco, ô meu pai. O cachorro faz buraco. Leira? É a leira. Não, não é a leira, é a ratinha, a ratinha que é sem vergonha. Gosto de fazer buraco. Não sei por que, né? Eu acho que é porque é para esquentar, será? Não sei por que, não tá quente? Tá frio, choveu? Tô com isso aqui no cabelo, que a mulher pediu para botar. Dá para três tapioca. Acho que a minha filha não vai querer, né? Vai dar certo. Fechei o fogo, ó. Ó, coisa linda. Ó, terminei. Aí passa a margarina, gente. Essa aqui, ó, que eu uso. Eu gosto dessa. Meu Deus, que coisa gostosa. Como eu queria que vocês estivessem aqui para provar. Na minha tapioca. Mole. E crocante fora. Pronto. Aí só enrolar. Ai, gente, tá bem quentinho, ó. Só assim. Só deu para duas, aquele tanto. Tem problema para o meu esposo e uma para mim. Eu, gente, eu amo essa margarina. É margarina, não faz bem. Mas eu gosto, né? Tudo faz mal mesmo. Dá uma pausa que eu vou preparar o do meu esposo. Agora você viu o meu esposo. Tchau, boa tarde.